Olá, todo começo de ano é assim, chega a hora de acertar as contas com o leão. A entrega da declaração do Imposto de Renda já começou e vai até o dia 28 de abril. Agora, você sabe quem deve declarar o imposto, qual a renda mínima e as novidades deste ano? Venha tirar dúvidas com a gente no Saiba Mais. Você não pode ficar de fora, mande perguntas para o nosso Facebook, facebook.com.br, para o nosso Twitter, ou ainda envia o vídeo para o nosso WhatsApp, 619-9860-2590. Eu espero você nesse bate-papo!